Aê Giba, P.E. 280, 25km até o entrocamento da P.E. 275, vamos ver se continua boa, igual no ano passado. Aê Cleide, se você vier aqui pela região de Serra Talhada, pra Monteiro, te aconselho rodar por aqui, cara. Tu vem na BR principal, passou de custódia 4km, alguma coisa, 5km, tem essa entrada aqui, ó. Vai te levar direto pra entrada de Sertânia, se você tem Sertânia, você tá em casa, né? É que é boa, né? É boa, é tipo um atalho? É, mas isso aqui é um atalho bom, né? Já posso começar a passar batom exercício, né? É, pode, pode, não esquece de tirar o segundo óculos, não. Não, não, deixa lá. Passar de Albuquerque. Ah, passar de Albuquerque. É, que aí passou de Albuquerque, faltou 10 minutos pra chegar lá, que aqui já tá longe. Ainda tem 25 até o entrocamento. Ainda falta pelo menos uns 50 minutos pra chegar lá. Ah, mas não tá aqui, até agora não. Nós passamos aqui em 2009, cara, esse aqui era ruim, ruim. Ah, na volta, né? Na volta. Nossa, era péssimo esse aqui, né? Péssimo. Ruim, ruim mesmo. Tinha uma matéia mais do que ela. É, galera, aqui eu vou manter um ritmo mais tranquilo Não dá pra chinelar igual eu vim ali na BR, não Lá o espaço é maior e até a galera que transita por lá não tem mais conhecimento, né? Aqui dá até criança de bicicleta dando tudo aqui, é mais complicado Então eu vou dar uma baixada no ritmo aqui, mais tranquilo Olha aí, aqui a gente encontra muito isso, é carro que sai de um sítio, vai pra outro aí Às vezes é o tiozinho que nunca pegou a BR na vida, né? Aí a gente que vem de uma viagem longa, cansativa e acostumado a andar rápido Cruza com um carro desse aí que anda bem lento e aí a gente se atrapalha, né? Isso aí, galera, isso aí, Giba Era só pra registrar a entrada ali, um trechinho Se tiver algum buraco eu comento depois Mas aparentemente tá no mesmo estado, senhor? Falou, tchau, fui Tchau, tchau, tchau